Mais dois dias de paralisação dos enfermeiros em Portugal. A greve convocada por todos os sindicatos arrancou esta quarta-feira às 8 horas da manhã, hora local. Estes profissionais pretendem pressionar o Governo a apresentar uma contraproposta ao diploma da carreira de enfermagem. Os enfermeiros exigem, entre outras coisas, um salário mínimo de 1.600 euros mensais, a possibilidade de chegar ao topo da carreira técnica superior, o pagamento do suplemento remuneratório aos enfermeiros especialistas, mais profissionais de saúde e a reforma antes dos 66 anos.